Em uma reunião no plenarinho da Câmara de Vereadores de Itajaí, o vereador Marcelo Werner pediu apoio para entidades e representantes do controle social para estudar e compilar as leis municipais com o objetivo de criar uma legislação única no município que atenda a todas as demandas e direitos da pessoa com deficiência. Para fortalecer a LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, a Lei 13.146, isso empoderar todas as pessoas com deficiência para que possam garantir o seu acesso à cultura, ao esporte, ao lazer, à empregabilidade, à educação. Então entendemos que para além dessa reunião nós vamos permanecer com um grupo de trabalho discutindo essas legislações para que elas possam realmente ser aplicadas em nosso município, que não virem apenas legislação de gaveta, mas que realmente possam mudar a vida das pessoas com deficiência em Itajaí. A iniciativa deve ganhar força nos próximos meses com a possível criação de uma comissão especial na Câmara de Vereadores. As entidades sinalizaram favoráveis à ideia e se comprometeram a colaborar com o debate e estudos para a nova legislação. Nós sentimos que as legislações em torno da pessoa com deficiência se envolvem muito nas especialidades. A pessoa com deficiência ainda é tratada por um setor separado dos demais. Eu acho que o nosso maior desafio é sensibilizar desde o poder público até a sociedade da condição de que a pessoa com deficiência é, antes de tudo, pessoa. E que ela deve, então, estar respaldada por todas as leis, em todas as pastas e em todos os segmentos da sociedade. Acho que um trabalho que vai ser interessante iniciado por esse grupo é trazer essa consciência para todos de que a gente tem que pensar nas pessoas e que todas as legislações devem perpassar a atenção à pessoa com deficiência. A iniciativa é excelente, é um momento importante de a gente estar se reunindo, todas as entidades, todos os segmentos, todos os representantes e as pessoas com deficiência do município, de se reunirem para discutir como é que está o processo de inclusão, como é que está a acessibilidade, enfim, todas as questões relacionadas aos direitos da pessoa com deficiência no município. Com relação à legislação, a gente sabe que existem muitas leis que garantem ou que deveriam garantir os direitos da pessoa com deficiência, tanto em nível municipal quanto estadual e federal. No entanto, o que acontece é que essas leis são muito dispersas e, por isso, a iniciativa do vereador Marcelo Verne, do gabinete dele, de fazer um levantamento dessa legislação municipal e reunir essa lei, ver o que ainda pode estar em vigor, o que já está ultrapassado, enfim, fazer uma correlação com a legislação federal. Toda iniciativa é muito bem-vinda na nossa área, é uma área defasada, então todas as iniciativas são salváveis. Nós temos o Marcelo Verne, uma referência de trabalho na área da pessoa com deficiência, militante de área, temos alguns militantes de área ainda, e esse grupo de trabalho, eu, particularmente, enquanto presidente também, falando enquanto presidente, acho louvável essa iniciativa, sim. Nós temos que ter iniciativas como esta, porque nós temos que, temos uma LBI, temos leis, muitas leis, mas nós temos que consolidar, fazer valer essas leis, e nós temos que nos debruçar sobre, fazer estudos e tornar o movimento real.